A perícia oficial de identificação técnica, a Politec do Estado de Mato Grosso, realiza diversos trabalhos. Entre eles, locais de crimes, como acidente de trânsito, homicídios, suicídios. E dentre esses trabalhos, são realizados também análises de armas de fogo e também substâncias diversas. Nós aqui da Politec, nós temos três setores. A gente tem o setor da identificação, que trabalha com a identificação civil, faz os documentos de identidade, além de confrontos necropapiloscópicos também, que é a identificação de cadáveres, de conduzidos também, que vem da delegacia. E esse é o setor de identificação, que faz análise através da impressão papiloscópica. E tem o setor do IML, que é a medicina legal, que tem os técnicos de necrópsia e os médico-legistas, que eles fazem os exames de necrópsia, também tem o exame de lesão corporal, outros exames em vivos. E a gente tem a criminalística, que são os peritos criminais que atuam em diversas áreas. Hoje, aqui na criminalística, a gente atua não só, como você disse, em crimes de trânsito, tem os crimes contra a vida, tem os casos de homicídio, de acidente de trabalho, de suicídio, entre outros. Também crimes ambientais, identificação de veículos e também aquelas análises que a gente chama de análises internas, que a gente faz análise aqui dentro da Politec, que a gente faz a caracterização e eficiência de arma de fogo e munições, normalmente para saber se aquela arma de fogo, se aquela munição que foi apreendida, ela é eficiente, ela é capaz de produzir um tiro. Então, isso a gente faz aqui na Politec, na criminalística. E o exame em drogas. Normalmente, o material suspeito, ele é apreendido, precisa passar por um exame laboratorial para saber se, de fato, aquela substância é um material entorpecente ou não. Então, aqui a gente realiza, são dois exames, dois testes que a gente faz em análise de droga. Hoje a gente conta com um equipamento que permite a gente fazer um laudo definitivo, que antigamente a gente tinha que fazer um laudo preliminar, somente com um exame de constatação, e a gente reservava o material para enviar para o laboratório em Cuiabá, para que fosse feito o exame definitivo. E hoje a gente já faz tudo aqui na nossa regional de Juína. Agora nós vamos fazer uma demonstração também para aqueles que nos assistem, como é feito esses testes. Exatamente. Existe um padrão para validação desse exame, desse laudo definitivo, que a gente tem que realizar dois tipos de exames laboratoriais diferentes para aquele mesmo material. Então, hoje a gente realiza um exame do tipo C, que ele é um exame mais simples, é um teste colorimétrico, o nome já fala. Ele identifica, caracteriza aquela substância através da alteração de cor, que é o teste colorimétrico. Que a gente utiliza esse teste, tanto para maconha, quanto para cocaína. Além desse teste colorimétrico, a gente utiliza um teste do tipo A, que é um teste de alta seletividade, é um teste mais robusto, que ele é através de uma instrumentação mais adequada. E eu vou mostrar para vocês, esse teste aqui, ele chama Fast Blue Salt, que é um teste que a gente utiliza para a realização de caracterização da maconha. Aqui a gente tem já um reagente preparado, é um salzinho que tem aqui dentro. Quando a gente coloca a maconha aqui dentro, juntamente com o álcool 70, ele faz uma mudança de cor, indicando a presença de maconha, se formar uma coloração do produto vermelho-púrpura. E eu vou mostrar para vocês como que fica. Olha, aqui a gente tem uma substância, aparentemente sendo maconha, tem folhas, caulículos, caule, sementes, tudo maceradinho aqui. Olha, eu vou colocar um pouquinho. Coloquei um pouquinho aqui dentro e vou fazer a adição de um álcool 70 aqui e ver a cor que ele vai ficar. A princípio está transparente. Olha a cor que ele já formou. Esse vermelho-púrpura é um teste positivo colorimétrico para maconha, para o THC, que é o tetra-hidrocanabinol. E depois disso, feito o primeiro teste, que é o teste colorimétrico, a gente utiliza aquele mesmo material que a gente utilizou para fazer o colorimétrico. A gente coloca uma outra porção da substância num tubinho pendorfe e a gente adiciona acetona. E a gente faz uma extração com acetona. Esse extrato a gente coloca direto no equipamento. A gente coloca um spotzinho direto no equipamento. Espera a acetona dar uma evaporada, porque não é ela que a gente quer identificar. E aí a gente vai fazer a varredura. E é nesse momento que a radiação passa através da amostra, faz interação com ela. E essa absorção dessa radiação é detectada e transformada em um espectro. Que depois de pronto, a gente faz uma busca através dessa biblioteca digital para saber o que é compatível com essa amostra, esse espectro que a gente gerou. Aqui deu 100%. Eu já vou lá na amostra que eu acabei de gerar. Esse aqui é o espectro da amostra que eu acabei de inserir. E vou fazer um multissearch, que é uma pesquisa na biblioteca. Aqui, já deu positivo, tetra-hidrocanabinol. Aqui já deu um positivo para a maconha. Então, já temos dois testes positivos. Eu já posso colocar como um laudo definitivo que esse material é maconha. E após todos esses testes, o que é feito com esse material? Quando esse material chega, a gente faz uma caracterização e uma quantificação. Então, a gente caracteriza como é que chegou esse material, que tipo de invólucro que ele veio, se ele veio em um tipo de trouxinhas, tabletes, enfim, qual a coloração. Depois de caracterizado esse material, identificado, a gente faz a quantificação. Então, a gente faz o aferimento de massa, a gente realiza os testes e depois esse material é devolvido para a autoridade requisitante. Agora, eu vou mostrar para vocês o teste colorimétrico para a identificação da cocaína. Esse primeiro teste, positivo para a maconha e a cocaína, seria o mesmo teste? É bem parecido. É bem parecido. O teste para a cocaína é aquele teste que a gente comumente vê na televisão, naqueles programas de aeroporto, de fronteiras, né? Que a gente tem um reagente que após colocado na amostra, ele fica azul. O que é esse reagente? Aqui, eu tenho uma substância em pó, de coloração branca, é um material suspeito. Então, eu preciso saber, esse material trata-se de cocaína ou não? Então, o reagente que a gente comumente vê na televisão é o tiocianato de cobalto. Esse reagente, ele tem a coloração cor-de-rosa. Olha, o cobalto aqui, em meio ácido, ele tem a coloração cor-de-rosa. Eu vou separar um pouquinho desse material. Vou colocar em outro tubinho, pendorfe. Não precisa ser muito, pouquinho já basta. Ó, bem pouquinho. O tiocianato de cobalto, quando ele reage com o cloridrato de cocaína, que é o íon livre da cocaína, ele forma um complexo de cobalto 2. O cobalto 2, ele é azul, é um azul intenso. E é por isso que ele dá um positivo para a cocaína. Então, do rosa, ele passa a uma coloração azul intenso. Ó, só uma gotinha, a gente já vê a mudança de cor. Esse seria um teste colorimétrico positivo para a cocaína. Porém, em alguns casos, a gente não recebe a cocaína em pó. A gente recebe o que a gente chama de pasta base de cocaína. Que são aquelas pedras. Normalmente, ele vem em um formato parecido com uma rapadura mesmo. Então, essas pedras... Aqui eu tenho em grânulos, né? Que já ela é um pouquinho macerada, mas você consegue identificar a coloração amarelada. Esses grânulos aqui, eles não têm o cloridrato de cocaína livre, em forma de íons. Então, quando a gente adiciona a ele o tiocianato de cobalto, ele tem dificuldade de formar o complexo azulado. Aqui está uma pequena amostra. Eu vou adicionar o reagente de tiocianato. Consegue ver a diferença? Ele não forma de imediato. Ele começa a formar na superfície, nas paredes, um pequeno azulado, um azul esverdeado. Então, esse teste aqui, que é o que a gente comumente vê somente com o tiocianato, ele é chamado de teste Scott, que foi inventado por um cientista em 1970 que tinha por nome Scott. E aí, depois disso, vieram outros cientistas que fizeram o teste de Scott modificado, porque precisaria de um teste que serviria também para a pasta base. E aí fizeram o seguinte, com a adição de ácido clorídrico, ele reverte essa reação que ficaria azul, ele reverte essa reação, tem um princípio chamado de princípio de Le Chatelier, que faz o equilíbrio inverso da reação química. Então, é adicionado o ácido clorídrico em excesso, para reverter esse equilíbrio. E a gente dissolver, o ácido clorídrico serve mais para dissolver essa pasta base e liberar os íons de cloridrato de cocaína, que eu preciso deles livres aqui, nessa reação. Então, eu tento dar uma dissolvida nessas pedrinhas, nesses grânulos que estão aqui dentro. E aí eu vou adicionar o clorofórmio. O clorofórmio é capaz de somente resgatar esses íons de cloridrato de cocaína. E como o clorofórmio é mais denso, ele é mais pesado, ele vai para o fundo do vidrinho, como forma de um precipitado. Então, quando eu adicionar o clorofórmio aqui, nessa substância, se tiver o cloridrato de cocaína, ele vai descer junto com o clorofórmio e ficar azul lá embaixo. Conseguem ver? Esse é um teste de Scott modificado para caracterização de cocaína. Então, nessa amostra aqui, há a presença de cocaína. Pode ter outras substâncias misturadas, porém, o cloridrato de cocaína está presente aqui. Esse aqui também é um teste positivo, porém, é um teste mais simples, que é somente usado de oceano, é o teste de Scott positivo para cocaína. E agora, o teste do tipo A, que é pelo teste da espectroscopia por infravermelho, a gente adiciona direto o material no equipamento. Não precisa fazer a extração igual é feito com a maconha. A gente coloca um pouquinho da amostra diretamente aqui. Deixa eu só... A gente faz como se fosse uma prensa. Para garantir que toda a superfície daquela substância toque no cristal do amostrador para que a radiação pegue em toda a superfície do material. Então, a gente faz essa prensa. E já consegue fazer a varredura. Então, da mesma forma que aquela radiação age sobre a amostra lá na maconha, aqui também vai agir. E a diferença de absorção de energia é captada e mostrada em forma de espectro. É muito rápido, muito simples também. Deu 100%. E agora, eu preciso... Esse é o espectro gerado dessa amostra. Eu vou fazer uma pesquisa na biblioteca e identificar o que tem nela. Já deu positivo para a cocaína. Então, aqui eu também tenho dois testes positivos para a cocaína. Eu consigo soltar um laudo definitivo.